Numa sauna, no meio da Cordilheira dos Andes, cara. Na neve. Na neve. Olha isso. Meu amigo! Vem acompanhar esse passeio com a gente hoje, que hoje a gente tirou pra descansar e ficar aqui, ó, no spa, no meio das Cordilheiras. Ai, pai, que barra! Bom dia! Gente, tá frio! 6 graus aqui, bom dia. Não, não. Começamos agora o nosso dia cedinho e a gente voou aqui pra não chegar atrasado no ponto de encontro do nosso passeio hoje, que a gente vai pra onde, Arthur? Hoje a gente vai ver neve, vai no... É Caron del Maipo. A Camila que é... Caron del Maipo, a gente vai fazer... A gente vai nadar na neve, vocês têm noção disso? Eu queria ter feito isso desde a outra vez que eu vim aqui e aí deu certo agora. A gente conseguiu... A gente reservem antes as coisas de vocês, porque senão vocês não conseguem, tipo, de jeito nenhum horário, sabe? Da outra vez que a gente veio aqui, a gente não conseguiu ir nesse passeio e aí agora a gente conseguiu. A gente parou agora numa conveniência e aí a gente vai testar agora o nosso cartão também. Que a gente não usou ainda o cartão de débito, né? Tá, não, mas a gente não... E aí a gente vai testar pra ver se ele vai passar. Isso aqui, cara, a gente tava vendo uma coca zero. Ó, essa coca, dá 1.290 pesos, dá mais ou menos uns 7,50. Uma coca de 500... 600. 69. Isso, mas assim, é conveniência também, né? Mas eu achei carinho. Conveniência desde o shopping, então pode ser... Pode ser por isso também. Vamos ver. Ó, a gente pegou uma caixa de bombom pra ver o valor. Tá. 4.679 pesos, que dá quanto a R$2? R$27,52. R$27,00 uma caixa de bombom da Nestlé. Esse Trancito também, que é um chocolate... Meu Deus, mas esse aqui é muito bom. É um chocolate muito gostoso. Que tem aqui umas 150 gramas, tá? 3.249. É até R$20,00, essa barra. É. Eu achei caro, é tipo o valor de importada lá no Brasil. É. Tem um mercado dentro do Costa Pantana, né? Lembra? Aham. Mas os valores da conveniência é realmente chocante. A gente pegou só água e coca. Só o essencial, meninas. Gente, será que vai passar? Aprovado. Aprovado. Foi. Dá certo, gente. Pelo menos em conveniência foi. É porque a gente foi no avião, só podia crédito, né? Então a gente já ficou, ai meu Deus, não vai passar em todos os lugares. Mas conseguimos. Vamos no banheiro, meu amor. Vamos. Aviso, fizemos alguns vídeos extras no Brasil para explicar mais detalhes que faltaram no vlog. Bom, esse passeio que a gente fez no carro dela Maipo, a gente tem que ir para o ponto de encontro. Então a gente vai contar aqui tudo para vocês como é que foi, desde o inicinho até o final. Porque não deu para a gente ir falando ao longo do vídeo, porque a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para pensar. Então a gente vai dar todas as dicas e falar como é que é o itinerário desse passeio. Então, uma coisa que eu gostei muito do nosso passeio é que eles dão a liberdade para a gente sair do Parque Arauco. Tem passeios que passam nos hotéis buscando, só que esses passeios acaba que você tem que acordar muito cedo. Porque você precisa ir com um grupo de pessoas. Então você vai, às vezes espera, aí é fim. E para em cada hotel, vai passando em cada hotel e parando. Esse que a gente fez com a turística, você tem pontos de encontro. E são alguns pontos de encontro que tem lá em Santiago todo, mas normalmente eles saem desse shopping que é o Parque Arauco. E a gente amou esse shopping, a gente ficou lá várias vezes. E bom, é que eles também, eles buscam lá e deixam lá. Gente, estou ansiosa para ver a neve. Gente, eu nunca vi neve caindo, mas eu já, tipo, fui em um lugar com neve, né? Mas nunca vi neve caindo, acho que hoje não vai ter neve caindo, né? Eu acho que não, acho que a chance é pequena que a gente vai nesse ônibus. Agora é o ônibus que a gente vai ver. É uma hora e meia, mais ou menos, de Santiago. Gente, a gente chegou na primeira parada do passeio do carro da Inmaio, porque a gente para na casa de chocolate. E aí já está incluso no passeio, você para e aí tem degustação de chocolate, tem chocolate quente, tudo. E depois que a gente vai lá para aquele lugar que tem neve, que eu quero muito ir. Comer um chocolatezinho, né? Fazer nosso desayuno. Lá do engramado, né? A gente está esperando abrir. Vai, amor. Estamos aqui, já estamos com o nosso chocolate quente, nossa rosquinha. Gente, o bom é que dá uma paradinha aqui, dá para alongar as pernas e ir ao banheiro, que eu já estava muito apertado. Tem como comprar chocolate lá dentro também? É, lá é uma casa de chocolate, né? Tem várias coisinhas. Só o chocolate quente é, eu e a Camila estamos na contenção de calorias, né? E demora mais ou menos uma hora e meia até você chegar nesse carro da Inmaio. Gente, esse passeio do carro da Inmaio é um passeio que você vai para um spa, um spa, né? É spa, porque tem massagem, tem tudo dentro do spa. Só que a massagem e alguns outros serviços tem um preço à parte. É à parte. Aí, pode falar. O que está incluso é a piscina, a sauna e o almoço. É. O almoço. E a ida e a volta. E quanto que custou isso? A gente já fez a conversão? Custou R$500,00 esse passeio por pessoa, tá? Com tudo isso incluso. Em pesos, dá R$85,00 mil pesos. Porque às vezes se mudar o dinheiro aí, né? É a conversão, né? A cotação. Mas ficou R$500,00 essa pessoa já com tudo isso incluso. Aí você para lá, toma um cafezinho e depois vocês vão direto para o Cajón del Maio, que é esse spa no meio da neve. Que é isso aqui, ó. Essa é a casa aqui, ó. A gente chegou no destino. Onde a gente vai nadar. Não na neve, né? Mas ao lado da neve. E aqui é um vulcão, né? Então por isso que a água é... Quentinha. Quente. O espanhol da Camila estava mais afiado. Explica aí o que a moça falou dentro do caminho. Não, não. Agora não. Não posso explicar. Pô, mas a gente estava vendo ali, a gente não tem certeza, mas está escrito hostel. Talvez tenha como ficar hospedado aqui. Ficar hospedado aqui. Gente, imagina, ficar hospedado aqui deve ser... Muito legal. Um dia, né? Um dia tá bom. Ficar mais de um dia. Mais de um dia já. Ó, e parece que ali em cima que ficam as piscinas. O Arthur. Misericórdia. Olha que lindo, gente. Olha um 360 aqui. Ai, gente, mas é incrível. E aqui a gente já sente um cansaço na hora de andar. É, já dá uma respirada forte, assim. Mas também, gente, a gente tá tudo gritado. Não, então... É, então a gente não sabe se é da gripe. Sabe se é da gripe. Que não precisa alugar roupa de neve. É. É só vir com uma bota, com um sapato, que dá pra andar nos lugares, assim, que seja mais impermeável, que tá tranquilo. Olha ali, ó. Ali em cima são quartos. Então, realmente, tem gente que fica hospedado aqui. Ó. Eu tô... Meu orelha... Meu ouvido tá explodindo agora. Dá a explodir. Ó. A pessoa fica com essa vista, velho. Quem tá hospedado ali, ó. Muito bonito. Naquele... De madeira. Gostei da estética. A gente chega no passeio. Aí eles explicam tudo. Tem massagem, tem um tanto de coisa. Mas assim que você chega, primeiro, a gente almoça. Aí a gente tá indo pra um restaurante almoçar. Porque tem que comer todo mundo junto. Porque é tudo com horáriozinho, sabe? É, esses negócios de passeio em grupo é assim, né? Tipo, é tudo com horáriozinho. Mas agora já tá no horário do almoço, velho. Aí, a gente almoça. E aí depois a gente vai pra... Pra piscina quentinha. E sauna também. Gente, olha a sorte que a gente deu. Olha a mesa, né? Olha a mesa. Olha a mesa bem pra vista. Mas também, tá com toda a vista aqui. É, pra todo lugar é lindo. Pra todo lugar é lindo. Mas essa é boa, gente. Tem muita sorte. Mas a dica é que tem uma mesa estante assim, pra mim, pras montanhas. E a comida é boa. É. Porque eu já vi, já pesquisando. Amém também, já tô ansioso pela comida. Você pode escolher, tira a opção de salmão ou de cordeiro. Eu amo salmão, mas cordeiro é minha carne favorita no mundo. Então, de cordeiro. Tem que comer um cordeiro nessa vista aqui, tomando um ventinho. Eu não vou nem mostrar o saldo da minha conta agora. Agora, mas um detalhe. Não tô fazendo muito frio aqui. Tá bem tranquilo. Eu achei que ia estar congelando, né? Mas tá bem precário. Mas eu também não paro, tá bem frio. Mas tá muito boa. É. Mas daqui a pouco a gente vai ser frio. Porque a gente vai entrar numa sauna. E depois a sauna vai ser no gelo. Então vai ser legal. Isso é porque ela falou que tava de dieta. Olha o tamanho do prato dela. Gente, eu não consigo nem contar isso aqui. A gente pediu cordeiro com... Ah, mas ela tá desmanchando a carne. Prova aí pra aproveitar o vídeo e já fazer. Gostoso? Ah, meu Deus. Tua muito bom. Hummm. Coisa do creminho. É de frutas vermelhas. Meu Deus. Tá bom. Eu vou encarar o meu agora. E aí descemos pro... Pro spa. Pro spa. Você pode entrar na piscina ou no... Também no... Na sauna. Na sauna. Antes da gente fechar, a nossa guia já falou pra gente. O pessoal da turística já falou pra gente. Leva toca. Porque lá eles vendem toca, né? E é obrigada... Toca de banho. Toca de banho. Não toca de frio. É, toca de banho. É obrigatório você colocar essa toca de natação pra você entrar lá na piscina. Por causa... Por questão de higiene, dele e tudo. Eu achei tão pertinente. Mas enfim. Tem que ir com essa toca. Então eles vendem lá. Eu acho que é uma forma de ganhar uma graninha a mais. De ganhar mais graninha. Então leva. A gente levou a nossa. E outra dica também. Leva chinelo. Porque eles não oferecem chinelo lá. E aí fica muito gelado. Eu fiquei toda hora de bota. Então se você puder levar chinelo também vai ser uma boa. Agora a toalha eles oferecem lá. Tem como você tomar banho. Tem banheiro. E tudo mais. Gente, a gente vai entrar agora na sauna. Aí é bem onané. E aí... Eu fico... Aqui ó. Tô indo com a minha blusinha de frio. A Camila tá... Eu já tô pelado aqui do lado de cá, gente. Ó, tem um bar ali. Bem delícia, gente. E agora a gente vai lá na sauna. Agora é pra pegar uma sauna. Olha essa vista. Olha essa vista. Que loucura, cara. Que loucura, mano. Ai, eu quero fazer o vídeo assim, ó. Quero fazer o vídeo assim, ó. Meu Deus, cara. Tá muito... Olha só. Gente, tamo numa sauna. No meio da cordilheira dos Andes, cara. Na neve. Na neve. Na neve. De biquíni, de maiô. De sunguinha. Viva o Brasil. Viva a neve. Cara, que loucura. Temperatura aqui, ó. A gente tá... Agora tá chegando perto dos 40 graus. Tá muito boa. Tô começando a suar. Mas lá fora... Olha isso aqui. Calma aí. Olha isso. Meu amigo. Que experiência. Agora que a gente... Aí tem a piscina, que é a piscina coberta. Que é onde você precisa usar a sua touca. E aí tem duas mini piscinas lá. É como se fossem duas banheiras. Dois... É... Hidrospa, né? É uma hidro dentro da piscina. Duas hidrospa que estão bem quentinhas. Agora, a piscina grandona do meio, quando a gente foi, estava gelada. Então, eu não sei se eles deixam sempre gelado, se eles tinham acabado de colocar pra esquentar. E acabou que ninguém entrou nessa piscina... É... Não, tinha umas pessoas que entraram. Eu mergulhei, eu mergulhei. As pessoas entraram uns doidos lá, entraram na piscina gelada. Se tem que passar frio, passar um perrengue, alguma coisa, assim, eu gosto. Entendeu? Se for pra comer alguma coisa diferente, também pra testar, pra falar, eu também tô aí disposto. Isso lá de dentro é linda, gente. É. Tipo, nessa piscininha que a gente ficou, assim, né? Se o furou. Cara, eu curti você ficar deitadão lá, assim. E você vê a neve, sabe? E você fala assim, carambola, onde Deus me trouxe? É. Foi o que eu passava na minha cabeça. Aí, na hora que a gente... Eles pedem pra gente ir embora, às quatro horas, tipo, três e meia, eles falam pra gente já descer, pra quatro horas a gente tá indo embora. Em quatro horas a gente foi embora, e o passeio foi desse horário aí, meio que um dia todo, assim. E aí, gente? Terminando o nosso passeio. Depois da sauninha. Gente, que delícia. Parece que, assim, ó... Limpou o nariz. Pô, cara, a sauna vale a pena, cara. Entrei na sauna ali, eu me amarrei. Eu gostei mais da sauna do que de nadar. É. Eu acho que, tipo assim, nadar é legal, pela experiência. Água... Ó quem tá aqui com a gente. Opa, tarde. Bom? Você tá bom? Você tá bom e ele pode. E aí, gente? Tipo assim, vale a pena. É um passeio legal. O almoço é incrível. O almoço tava bem gostoso. Nossa. Meu Deus, que carne gigante. É quase o cordeiro inteiro. É o cordeiro inteiro. Eu tô, tipo, muito cheia. Ou, eu acho que foi a comida maior que eu já comi no Chile. Tipo, de quantidade. De quantidade, sim. Tava bem servido o prato. Então, o prato é bem servido. E tudo tava maravilhoso, assim. Agora é voltar... Só faltou uma sobremesa. Eu acho que tinha que ter sobremesa. Também acho. A gente... Corta pra gente no início. Fala, nossa, a gente tá super de diária. É, nem queremos comer muito. Mas... Camila, estamos na contenção de calorias, né? Passeio de neve, eu gostei mais desse do que de portilho. Ah, eu acho que vale mais a pena. A gente fez portilho da outra vez. Porque tem passeio... Tipo assim, passeio de neve que você não vai esquiar, né? Porque, assim, você só vai ver a neve. Eu achei esse aqui o mais legal. De todos que eu fiz. Não fiz tanto, né? Não, tirando os parques e vale elevado. O que você não vai esquiar, eu disse. Isso. Ah, sim. Entendeu? De esquiar. Não, esquiar... É, porque a gente gosta de uma ação. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Ela tá com cara de esquiador. Não tá? Eu quero ver isso. Quero ver se a gente vai lembrar como é que é. Ai, então foi isso. Mas é isso, gente. A gente curtiu bastante. Vamos continuar aí nosso dia. E aí, a gente chegou no Parque Eralco. Era umas 6 horas, mais ou menos. E aí, a gente ficou lá nesse shopping, que vale muito a pena. A gente tem muita coisa legal. Se você quiser comprar qualquer coisa de marca, tem lá. Não acho que os valores valem tanto a pena no Chile, tá? Não acho que tem algumas coisas. Você achou que tá com uma maquiagem mais em conta. É, tem algumas maquiagens que estavam mais em conta, mas não no Parque Eralco. É, na minha não é mais em conta, tipo assim, aquele metade do preço. É, não é. É mais em conta, tipo assim. 30 reais mais barato, 20 reais mais barato. É, produto de 100 reais tá saindo 70, 75. Aham. Acabou que a gente tava tão cansado que a gente pegou McDonald's pra viagem e foi comer no... No hotel. No hotel. E esse foi o nosso dia. Acredito que foi uma experiência legal. Da outra vez, a gente ficou doido pra fazer e não conseguiu vaga. Não conseguiu. E assim, eu acho que vale a experiência, acho que vale, porque alimentação em Santiago já é cara, então você fazer um passeio de 500 reais que tem alimentação é um negócio que é legal. Assim, acho que, por exemplo, o almoço... Nossa, pra comer um cordeiro daquele tamanho que a gente comeu, com a maior carne que a gente comeu lá, não ficaria menos de 150 reais, não ficaria. Não ficaria. Não ficaria por pessoa. Ainda mais se tivesse pegado bebida, ia dar uns 200 reais por pessoa só a comida. Isso. Sem a certeza. A gente gosta desse tipo de experiência, de viver as coisas, então pra gente valeu a pena. A gente fica muito legal. É. Então, pra mim, valeu muito a pena. Só uma coisa. Eu acho que o pessoal peca um pouco por informação, eles não explicam direito. Só que, eu acho que é por causa do espanhol, que a gente não consegue entender. Mas assim, não explica tipo, ah, olha, tem essa banheira, tem aquilo, faz isso, faz isso, entra aqui. Eu acho que a gente fica meio assim, chega lá e fica meio ué. É, e como é em grupo, às vezes a gente fica meio sem graça ali, né, de, hola, que tal, como, oi, como, é, mas tem que perguntar, cara de pau, vai pra cima. Mas essas são as vossas dicas e pra mim valeu muito a pena, foi um dos passeios mais legais da viagem. E uma última coisa, é, quando vocês forem fechar o passeio, a gente colocou esses valores, mas esses valores, eles não, são fixos. Por exemplo, se você tá em um grupo maior de pessoas, você pode conseguir um desconto, às vezes se você tá em casal com criança, às vezes criança paga mais barato, então tipo assim, isso é uma média de valores, mas é importante você entrar e entrar em contato com o pessoal aí da Turistic e conferir certinho. E a Camila tem um detalhe. A gente tem um cupom de desconto, eu pedi pra eles, é, inclusive eu demorei pra divulgar porque a gente não tinha conseguido ainda, mas a gente tem um cupom de desconto que é 5% de desconto, então você entrando lá no site, colocando Camila Franco, vocês conseguem 5% de desconto em todos os passeios, tá? Ela arrasa, ela arrasa.